Oi gente, bom dia! Olha o dia, como tá lindo! Roda aí nossa vinheta! Hoje o Quilão acordou na intenção de lavar roupa. O que foi, Quilão? Ô Quilão, a gente tem que pegar essas coxas que estão aí, levar pra lavar, pra liberar esse cesto, pra não botar as roupas tudo aí em cima. Tu vai lavar a toalha misturada com pijama? Mas Quilão! Mas não se lava a toalha misturada com roupa, porque ele solta pelinho, a roupa fica cheia de pelinho. Você quer me ensinar? Quero! Quero porque todo dia eu falo a mesma coisa. Você não entende nada de psicologia da lavática. Todo dia eu falo a mesma coisa e lá você já tava misturando toalha com roupa. Mistura o dia, tá? A gente ensina, ensina, mas não adianta que não aprende não. Achei uma plantinha aqui. Aqui, ó. O carro tá aqui, a plantinha aqui. Cheia dessas frutinhas, ó. E Quilão, tá catando tudo pra comer. Que plantinha é essa, Quilão? Bota aqui pra mostrar. Quando era criança, a gente chamava de Maria Preta. Aqui, três, ó. A gente chamava de Maria Preta e comia tudo aqui, ó. Tem gosto de quê? De Maria Preta. Aqui, ó. Se for venenosa, aquela, Quilão. Eu tô morto. Tem mais três aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tem um bocado pretinho aqui. Aqui tem umas coisas, por exemplo, isso aqui não parece que é cenoura, Quilão? Parece, mas não é, né? Tira aí pra ver se é. Não é não. Puxa pelo talo. Se for cenoura, nós vamos estragar. Ixi, não saiu. É essa aqui, Bi, ó. É o motivo de uma grama. Não, não, não. Não, é diferente. Essa é da, aquela dali. Ó, pega lá aquela folha pra tu ver. Ali, ó. Na florzinha amarela. Ah. Parece erva doce, mas também não é. Não, não. A da florzinha amarela é essa aqui, ó. Deixa eu ver. Diferente. É diferente. Aqui parece que é cansação, ó. Isso aqui. Aqui o tanto, ó. Aqui. Aqui embaixo o tanto, ó. Tá vendo? Agora, isso aqui não é cansação, não? Essa planta aqui? Acho que não. Aquela ali, ó. É a mesma dessa. Não é não? Acho que não. Eu, tem dias que eu acordo numa preguiça, gente. Fica aí falando, Quilão, enquanto eu venho aqui pegar um negócio. Pois é, gente. Tem dia que ela acorda numa preguiça. Cê tá querendo o quê? Hein? Poxa, eu peguei o negócio errado. Quem é que cê quer? Cadê? Vai conversando aí. Hein, bebê, cara? Cê tá querendo patezinho? Cadê o feijão fradinho, filhão? Vai, bebê. Tem que lugar. É, pra ter colocado antes. Não, vou botar agora. Eu vou. Vai pra frente, amor. Tu fica com tuas costonas. Gente, tô só coisando aqui, menina. Mas lembra que a gente tá gravando. E daí, eu mesmo? Aí, tu vai e bota as costonas aqui que tu não. Um segundinho, um segundinho só, menina. Não, não. Não, não. O povo vê minhas costas, como é que tá? Eu vou, feijão fradinho é esse aqui, ó, gente. Eu vou botar ele, feijão fradinho, tipo, eu vou botar ele de molho, que faz dias que eu tô querendo fazer e, e fica enrolando e não faz. Por isso que eu não gravo, gente. Ela só fica meio criticando. Ah, para de drama, filhão. Não, eu vou barrer aqui. Para de drama. Não, eu vou dar uma barriguinha, barriguinha. Mas antes de barrer, tem que arrumar, né, filhão? A cama. A cama? Ah, é. E quem que é essa responsabilidade? Não, a responsabilidade é nossa. Arrumar a cama é a responsabilidade de um em dois, né, sozinho, não. Sim, mas quando um só arruma, não tá certo. É um só arruma? Eu, né? Eu sou eu, praticamente. No caso, eu. Um só arruma, no caso, eu. Quem arruma a cama, na realidade, sou eu. Ah. Eu vou botar duas xícaras. Duas xícaras acho que é muito, hein? Eu acho também. Vou botar uma e meia. Mais uma xícaras, mais dois terços, tá bom. É. Senão vai ficar muito. Ai, merda. Aquiles, a preocupação de vida de Aquiles é varrer o chão. Se o chão tá varrido, pra ele tá tudo bem. Chão varrido é vida. Não, mas você tem que olhar que tem que limpar as... Limpar as mesas, tirar a poeira, fazer as coisas, pra depois varrer. Isso aqui, ó, é da cortina ali do beliche, que as gatinhas arrancam e ficam brincando. Aí lá vai eu botar de novo. Ai, ai. Sei que é um caso essa bunda. Não fica de costa pro vídeo, que fica feio. Quilão, quilão, ele é... Ah, quilão. Isso aqui baixou, tu viu? Hã? Diferença? Baixou? É, sei lá, mas deve ser muito tempo já. Que tá até pintado. Ele não baixou, tu já não. Eu vou fazer um café pra mim. Calma aí que eu vou fazer também, mãe. Hein? Calma aí que eu também vou tomar café. Calma também. Por quê? Mas eu vou tomar só um café, quilão, porque já são onze e dez. Eu também. E vou arrumar ali. Eu não vou arrumar a cama não, porque nem quer arrumar essa cama, quilão. Ah, é. Todo dia eu arrumo, né? Todo dia eu quero... Ó, quilão, tira aquele pano de prato dali pendurado, esse pano horrível. Tira aí, amor, por favor. Que me dá agonia esse pano horrível aí, pendurado. Quando for pendurar assim, tu pendura um pano decente, por favor. E aí, que eu já coloquei o feijão. Feijão fradinho já tá aqui cozinhando. Já coloquei arroz na panela. E agora é esperar. Esperar cozinhar. Deixa eu ver que hora é essa. Eu e meu... Esses panos horríveis. Olha, eu vou te contar, viu? Eu... Eu detesto. Deixa eu ver que hora é essa. Meio dia. Quero ver se hoje almoço no máximo uma hora. Porque eu quero tirar meu cochilinho depois do almoço. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Que é ser uma menininha muito... As patinhas, como ela fica drobadinha, mamãe. É uma dor de gel. Mamãe é apaixonada por essa menininha. E aí... Casa arrumada, cama arrumada. Que eu arrumei, né? Porque aquela não arrumou. Aqueles varreu a casa. E aí... Pra quem não sabe, hoje é segunda-feira. Esse vídeo tá entrando na quinta-feira, né? Então, pra gente, é início de semana. Início de semana sempre dá uma preguicite. Mas... A gente consegue superar. Daqui a pouco eu mostro. Quando a comida ficar pronta, eu mostro pra vocês. Tá bom? Olha... Como ficou... O feijão fradinho. Com a cara maravilhosa. Agora... Esse arroz... Eu comprei esse arroz integral, gente. É um arroz integral que ele não fica solto. É a segunda vez que eu faço ele. E acontece isso. Fica meio grudentinho. Que chato, hein? Mas tá quase bom. Daqui a pouco ele sobe aqui o negócio. E aí a gente vai almoçar. Aquele leão tá ali, ó. Lavando as roupas. Tá no celular. E eu tô sentada aqui, fazendo nada. Esperando só a comida ficar pronta pra almoçar. Olha essa visão, ó. Nesse tanto tinha uma garcinha ali em pé. Pegando os peixinhos. Agora que eu vou fazer meu prato. Feijão fradinho. Eu esqueci de mostrar, ó. Que eu fiz nuggets. Aí eu vou botar uma pimentinha. Uma. Epa, epa. Pimenta. Aí eu vou botar uma farofinha. Peraí, né? Que eu mostro depois de tudo pronto. Aí eu coloco o feijão, a farofa, o arroz, depois as nuggets. Que lá um come, ó. Sem farofa. Feijão e arroz. E aqui os nuggets deles. Então, bora lá almoçar. Porque já, já é hora de trabalhar. Eu fiz uma pausazinha aqui no trabalho. Agora, olha que coisa interessante. Esse casal, ele vem todos os dias de tarde pra pescar. Aí aqui, ó. Eu vejo, ó. Uma garça. Ela fica esperando os peixinhos. E o cachorrinho deles fica paradinho ali prestando atenção. Olha, gente. Que lindinho isso. Eu até tinha lido. Que quando você dá peixe pra uma garça. Ela fica sempre por perto esperando. E elas são meio aliscas, ó. Deu uma voada porque a mulher saiu. Mas, com certeza, daqui a pouco ela vai voltar. Olha, ela deu peixe. E ela pegou. Que massa. O gatinho tá aqui embaixo. Do carro em algum lugar. Já fui lá ver. Ele tá lá. Lá no fundo. Aí eu vou botar a comidinha que ele ama pra ver se ele vem. Já chegou ali, ó. Vem, bebê. Comer, ó. Vem. Vem comer. Vem comer. Vem, Abelico. Vem, meu nenenzinho. Mamãe não vai fazer nada em você. Vem. Vem. Vem cá, vem. Vem. Olha ele ali. Lá vem ele, morrendo de medo. Vem comer, vem. Vem. Mamãe não vai fazer nada em você, bebê. Vem cá, vem. Vem. Ah, meu bebezinho da mamãe. Piu. Não sei se é macho, não sei se é fêmea. E eu... Eita, meu Deus do céu. Vem comer, meu bebezinho. Vem comer, meu bebê. Quilão Ó, Quilão Ó, Quilão Olha A gente tá com visita aqui com o cachorro Mesmo assim ele encostou Essa é Rose ou Rosa? Rosa e Sávio E a Mega E a Mega, ó Vimos de Brasília pra ver vocês Tá vendo? Isso é que é prestígio Aí eu dei uma saídinha Que eles estão, ó Naquela doblô lá, ó Já tô avisando a Rosa que ela vai passar frio Essa noite E mesmo assim Ele encostou, ó Tá vendo? Ele já tá ficando mais confiante Mesmo assim ele encostou Vou mostrar uma coisa Pra vocês e eu Aposto que vocês vão Defender Quilão Eu marquei aqui Onde eu tinha deixado o bis, ó Absurdo isso Ó Marquei aqui Aí vou escrever Opa Olha isso aqui que ela come tudo Vou escrever aqui só um Porque pra saber Que tava faltando um aqui em cima, ó Pra ele não comer Então tá marcado E eu falo logo pra ele que tá marcado Pra ele não vir comer do meu bis Sou dessas O irmão tá aqui fazendo aquela pizza de cuscuz É o nome? Cuscuz de frigideira Amor Por que tu bota assim na frente Que eu tô filmando? Eu não tô vendo Sim, mas presta atenção Vamos ver Se a outra vez ficou ótimo Vamos ver se dessa vez vai ficar Olha só a cara Depois de pronto Agora eu vou esperar esfriar Pra comer Aqui eles com... Eita, amor Tava gravando Aqui eles comem pouquinho Fez um pra ele E aqui ele pegou Um resto de Inhoque Um resto de macarrão Esquentou tudo junto E vai comer Será que é aquele que come pouco? Ou come muito? É que eu tô com fome Eu comei pouco no osso E o bredinho eu trouxe pra cá Mas continua chatinho Que a gente não sabe o que é que ele quer E assim Encerramos o dia de hoje Ao som de Quilão Cortando o negócio dele no prato Cortando o meu negócio? Cortando o cuscuz dele no prato Até amanhã Beijo, gente Tchau Dá tchau, Quilão Tchau, gente De boca cheia Tchau, tchau